O Cento do Ritmo é a versão da orquestra. Vamos preparar o violino. Está na garrafa de água. Agora sim, o seu menino está assim, o seu pulgar está assim. Vamos preparar uma corda ré. Um, que são quatro vezes. Um, dois, três e... Cento do Ritmo Quatro vezes e... Tres e... Quatro.